Mais uma ação contra o tráfico foi realizada pela Polícia Militar em Pato Branco. A equipe da Rotam prendeu duas pessoas pelo envolvimento no crime, além de uma quantidade considerável de drogas apreendidas. A ocorrência policial aconteceu na Vila São Pedro neste sábado, por volta das 22h20min. A nossa equipe da Rotam realizava o patrulhamento pela Vila São Pedro e ao entrar na rua Taliba Catani, avistou um indivíduo, quando ele viu a viatura, ele dispensou algo ao solo ali, conseguimos abordá-lo e verificamos que se tratava de um menor de 13 anos e o que ele dispensou ali teria um saco plástico ali contendo 12 buchas de droga ali análogo à cocaína. Aí a gente indagou ele aonde ele tinha adquirido, ele mostrou ali que era daquela casa que ele tinha saído, fomos até essa residência ali, contatamos com a proprietária, uma mulher de 27 anos, autorizou a gente a fazer buscas e localizamos nessa residência mais 1,9 kg de maconha e mais uma quantidade de 40 gramas de cocaína. Balança de precisão e ela assumiu a propriedade dessa droga.